Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar um pouco do novo mar que veio com a atualização no update 20 e eu não tenho nível pra isso, eu não tenho barco pra isso, eu não tenho força pra isso, eu não tenho nada pra encarar esse mar, já que ele vem com tanto boys, então eu vou mostrar o máximo que eu conseguir com o barco mas não esperem muita coisa de mim, até porque eu não sou tão boa assim contra esses boysinhos mas eu vou tentar gente, primeiro eu comprei ali esse barco shark pra combinar com a minha raça e agora eu vou ir atrás desse mar né, explorar ele e ver o que a gente vai encontrar então pessoal, pra conseguir ir pro mar tem que dar essa volta na ilha, tá vendo? tem que dar essa volta porque eu comprei tipo na frente da ilha, só que o mar é pra trás então tem que andar até ali pra chegar no outro mar aí quando viram as rochas, significa que tá chegando, eu não vi ainda, mas logo logo vai aparecer ali eu apertei sem querer gente, então não reparem porque isso acontece bastante porque minha coordenação motor é ruim aí apareceu gente, essa rocha quando passa dessa primeira rocha, já muda ali o contador, tá vendo? a bússola, a bússola já tá com um mini contadorzinho que é aquele zero que vai aumentando conforme eu vou andando aí pessoal, eu vou mostrando pra vocês então gente, conforme os mobsinhos forem aparecendo eu vou tentar mostrar com o Haki, da observação o que que eles fazem né, eu também vou explicar até porque eu já vim várias vezes assim pelo mar pra ver o que que tem e eu nunca consegui ganhar de nenhum porque é bem difícil sinceramente, eu achei bem desproporcional pro meu nível esses NPCs que aparecem aqui nesse mar que são muito fortes e rápidos também tem uns que são o Terror Shark na minha opinião é um dos piores um dos mais difíceis de conseguir vencer nesse momento aí gente, eu me perdi um pouco no caso, eu tenho um senso de direção meio ruim aí eu era pra estar indo pra frente mas aí eu nem percebi eu não tava indo pra frente direito tava indo pro lado tanto que o contador tá demorando muito ali pra subir ele não tá nem subindo na verdade e aí eu nem vi tanto que eu achava que só tava demorando mesmo mas eu só tava indo errado e eu fiquei com muita raiva quando eu vi que era pura burrice minha então vocês vão ver eu andando pro lado ao invés de estar andando pra frente por um tempinho aí porque aconteceu e eu não quis tirar essa parte porque eu gosto de mostrar a realidade pra vocês que é meio difícil sim de se localizar nesse mar com esse contador e sem contar que o meu hack estava ativado que piorou mais ainda a situação e aí fez com que demorasse bem mais pra eu conseguir ir mais fundo no mar sabe explorar mais esse mar e aí eu continuei indo e o hack só me atrapalhou eu comecei a voltar nessa hora eu comecei a voltar pra trás gente e foi muito complicado eu diria assim nesse momento e aí eu encontrei uma ilha essa ilha pessoal é muito legal ela pra quem tá precisando de dinheiro é ótimo tipo eu que tô precisando ali já que se eu for fazer um giro eu já vou gastar a metade do meu dinheiro então eu aproveitei já pra mostrar pra vocês tem esses baúzinhos aí que são muito bons assim vem bastante coisa e eu mesmo assim achei bem legal interessante eles terem colocado essa ilha na nova atualização foi uma das únicas coisas que eu gostei tô brincando gente eu gostei de muita coisa mas eu esperava mais dando uma opinião aqui mas enfim gente não vou ficar aqui sendo chata nesse vídeo mas eu gostei dessa mini ilha que vem aparecendo no mar pelo menos vem alguma coisa que beneficie a gente eu voltei pro barco e continuei aí quando eu vi as ilhas foi quando eu vi essas ilhas lá porque eu vi que eu tava indo errado sabe por quê? porque não é pra gente tá vendo essas ilhas a gente tem que ir reto a um ponto que não não dá pra ver as outras ilhas que existem lá só que eu fiz errado tava indo pro lado errado aí eu comecei mais pro lado e enxerguei ali via a bússola né e aí eu consegui me identificar que tava indo pro lado certo dessa vez enfim comecei assim já trazer um pouco processo né de explorar mais esse mar só que isso não me abalou enfim gente eu continuei indo indo reto e eu fui me dessa vez eu fui me identificando ali pela bússola pra ter uma noção medidor né eu nem sei o nome disso na verdade eu sei que eu fui me identificando por ali quando eu vi o meu barco sem a vida eu liguei o haki pra ver se tinha um ruido atacando porque eu nem sei como que meu barco ficou tipo diminuir a vida eu nem sei como isso aconteceu mas enfim aí eu encontrei outra ilha e vim mostrar pra vocês e essa tinha um baú diferente que é o baú de fragmentos gente eu deduzi isso porque era roxo nunca tinha visto ele mas eu gostei vem um pouquinho de fragmento não muda nada praticamente no jogo tanto de fragmento que vem mas é legal porque a gente consegue né ter um às vezes tá precisando de 100 aí gente tá vendo os tubarões começaram a atacar o meu barco foi nessa hora que eu fiquei assustada porque eu bem que pensei que tinha uma coisa atrás do meu barco aí eu já entrei logo e tentei fugir deles porque eles conseguem acabar muito com a vida do barco aí eu arrumei ali o zoom e vi que eles já tinham praticamente acabado com metade da vida do meu barco e o barco é essencial gente sinceramente se vocês forem explorar esse mar peguem um barco que vocês sabem que vocês conseguem controlar direito esse eu não sei controlar direito e aí isso aconteceu aí os barcos os sharks começaram a vir atrás de mim e eu entrei nesse hole que são vários raios que ficam caindo em cima do barco aí eu pronto né aí acabou com quase toda a vida no meu barco só pra variar um pouco e eu continuei porque se eu parasse ali eu ia perder de vez eu queria pelo menos chegar no nível crazy ali do medidor do oceano então eu continuei aí quando eu passei daquela rocha gente eu consegui é sair desse hole de cia mas não termina por aí né até porque esse esse novo mar assim que veio nessa atualização foi bem complicado eu liguei o haki gente pra ver se tinha alguma coisa atrás porque eu vi a água muito movimentada e eu tava certa vieram umas essas daí gente são as piranhas as piranhas elas são impossíveis de ganhar são na minha opinião um dos um dos personagens assim os NPCs mais fortes que tem porque eu já perdi pra elas pra elas muitas vezes muitas 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 vezes já são incontáveis vezes que eu perdi e eu sei como que é não tem como ganhar delas não adianta só se você tipo for nível muito alto e já souber como que elas funcionam eu não sei ainda então foi bem mais complicado aí eu tava mostrando o pôr do sol que eu achei bem bonitinho gente eu gostei muito desse novo mar eu achei muito interessante explorar eles aí veio um Sia uma besta do mar um Sia Beast e eu fiquei sem saber o que fazer porque o meu barco já tava no final eu não tinha muito o que fazer não tinha como enfrentar então eu tentei desviar ali dos ataques dela pra ver se eu conseguia pelo menos chegar no nível Crazy mas aí apareceu outro Sia Beast só pra variar um pouco e aí o meu barco já tava eu já pensei que o meu barco ia cair eu continuei gente desviando pra ver se eu conseguia só que o barco já tava no final gente então eu não tinha muito o que fazer não aí eu continuei porque eu pensei que se fugisse talvez eu conseguisse chegar no Crazy que era a meta de mostrar até onde o que acontece no Crazy no caso como é lá e aí eu consegui ó eu entrei de novo no Rogue Sia só pra variar de novo e começaram a vir muito mais raios gente como pode quando o barco da gente tá ruim é muito engraçado que começa a vir muito raio muita besta do mar muito tubarão muita piranha mas aí quando eu não tô gravando ou quando o meu barco tá de boa não vem nada quando eu tô gravando quando eu não tô gravando nunca vem nada e aí eu entrei nessa parte onde fica tudo escuro tudo escuro e esse é o nível Crazy o nível Crazy fica assim bem difícil de ver você fica meio que com a náusea sabe difícil de controlar o barco também e a única opção que você vai ter nesse momento realmente é tentar desviar das pedras e dar um jeito de enxergar eu não liguei o Haki porque quando eu ligo o Haki fica muito mais difícil então eu fiquei mesmo sem o Haki pra tentar ver essas pedras mas tava muito complicado aí o barco caiu gente quando o barco caiu não teve muito o que fazer eu fui atacada pelas piranhas que estavam vindo atrás e aí eu acabei olha minha vida foi muito rápido desceu muito rápido eu até ativei minha habilidade mas não teve muito o que fazer não então foi isso pessoal espero que vocês tenham gostado da minha demonstração de como é esse novo mar e se você gostou deixa um like e obrigada por ter assistido tchau